A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme? Depois da faculdade vai rolar o proibido Ela já tô sabendo que de novo sou bandido Espumante pra tomar, a farra vai rolar Na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Depois da faculdade vai rolar o proibido Ela já tô sabendo que de novo sou bandido Espumante pra tomar, a farra vai rolar Na minha piscina as gatinhas vão mergulhar A minha piscina virou Alagoa Azul E quem lembra do filme? E a minha piscina virou Alagoa Azul E quem lembra do filme? É eu e tu, é eu e tu Alagoa Azul é eu e tu, é eu e tu Alagoa Azul é eu e tu, é eu e tu Alagoa Azul é eu e tu, é eu e tu Alagoa Azul Depois da faculdade vai rolar o proibido Ela já foi sabendo que de novo sou bandido Espumante pra tomar, a farra vai rolar Na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Depois da faculdade vai rolar o proibido Ela já foi sabendo que de novo sou bandido Espumante pra tomar, a farra vai rolar Na minha piscina as gatinhas vão mergulhar A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme? E a minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme? É todo mundo! É eu e tu, é eu e tu Na lagoa azul é eu e tu, é eu e tu Na lagoa azul é eu e tu, é eu e tu Na Lagoa Azul é eu e tu, é eu e tu Na Lagoa Azul É eu e tu, é eu e tu Na Lagoa Azul